Com Deus não se brinca, narração Jaime Ribeiro Não vos deixeis desencaminhar, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. John Lennon disse em 1966 O cristianismo vai acabar. Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Lennon, depois de ter dito que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, recebeu cinco tiros de seu próprio fã e morreu. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos de seu partido PDS, nem Deus o tiraria da presidência da república. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Cazuza, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, deu um trago e um cigarro de maconha. Soltou a fumaça para cima e disse Deus, essa é para você! Nem é preciso dizer em qual situação morreu este homem. Marilyn Monroe foi visitada por Billy Graham, um pregador do evangelho, durante a apresentação de um show. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do evangelho, disse Não preciso do seu Jesus! Uma semana depois, foi encontrada morta em seu apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do conjunto ACDC, cantava no ano de 1979, uma música com a seguinte frase Don't stop me, I'm going down on the way, out the highway to hell. Não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. O navio Titanic, na ocasião em que foi construído, apontaram-no como o maior navio de passageiros da época. No dia de entrar em alto mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o construtor O que o senhor tem a dizer para a imprensa sobre a segurança do seu navio? O homem, com o tom irônico, disse Nem Deus poderá afundar meu navio! O resultado O maior naufrágio de um navio de passageiros do mundo Campinas, São Paulo, ano de 2005 Em Campinas, uma turma de amigos já embriagados foram buscar a última pessoa para ir para uma balada. Pararam em frente à casa da jovem, chamaram-na e junto com a moça veio a mãe. A mãe, com medo, vendo todos embriagados e sua filha entrando naquele carro lotado, pegou a mão de sua filha que já estava dentro do carro e disse Filha, vai com Deus, que Ele lhe proteja. A filha, para tirar uma onda com a mãe, disse Só se ele for no porta-malas, pois aqui já está lotado. Algumas horas depois, veio a notícia Os jovens sofreram um acidente Morreram todos O carro ficou irreconhecível Mas o porta-malas ficou intacto A polícia técnica disse que pela violência do acidente Seria impossível o porta-malas ficar intacto Quando o policial abriu a mala Lá estava uma bandeja com 18 ovos Sem nenhum arranhão E todos nos lugares corretos da bandeja Muitos outros homens importantes também se esqueceram Que a nenhum outro nome foi dada tanta autoridade Como a que há no nome de Jesus Não esqueça disso Muitos morreram Mas somente um ressuscitou E está vivo até hoje Jesus PS Se fosse uma piadinha, você enviaria para todo mundo, não? Será que esta mensagem você também terá coragem de enviar? Jesus Cristo diz Se te envergonhares de mim Eu também me envergonharei de ti perante o Pai Pois Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro Se perder a sua alma?